Olá, amigos e amigas da bancada do ICL Notícias. Nos últimos dias, o tema da violência tomou conta do debate nacional. Estados como Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro entraram na pauta por conta da violência letal que atingiu e atinge principalmente a juventude negra dos bairros periféricos. Os policiais também foram atingidos e quase sempre também policiais negros, na maioria dos policiais que são mortos pela violência. Então vivemos um drama, a sofisticação do crime, o estado paralelo que tratávamos em 1990 por ali. Hoje está muito organizado as conexões estaduais e internacionais, a fragilidade do estado brasileiro diante da violência, os nossos espaços de prisão, os presídios, não necessariamente socializam e transformam as pessoas em melhores pessoas e cidadãs, quando elas saem de lá. O senso comum alimentado por uma mídia irresponsável, que não é o nosso caso, de defender que bandido bom é bandido morto. E a ideia de que lugar melhor para viver é onde tem mais armas, mais polícia e mais viatura. Não é verdade. O melhor lugar para viver com segurança é onde tem espaços de convivência, é onde tem quadra de esporte. Vamos colocar quadra de esporte, teatros, música, educação física, nos lugares mais violentados. Também não existe bairros violentos. Existem bairros violentados pelas ausências do que falei agora e pelas ausências, de um modo geral, no Brasil, de políticas públicas. Aqui na Bahia, o debate está acalorado. Os últimos dados levantaram o clamor social. Criados grupos de trabalho para tratar e enfrentar a questão. O governador Jerônimo Rodrigues anunciou, nesta quarta-feira, que em setembro vamos fazer os testes na Bahia com as câmeras nos uniformes policiais. E também já autorizou a reestruturação do programa Pacto pela Vida, que é um programa de segurança com cidadania. Enquanto isso, a sociedade civil organizada também se debruça sobre o tema. Acontece que muitas das vezes, quando a gente constrói respostas, mudam as perguntas e as coisas vão ficando mais complexas. Hoje é 10 de agosto, dia do orixá tempo na nação Banto, Angola. E tempo nos convoca a queimar a bandeira do passado e hastear a bandeira do presente e do futuro. O trato da segurança pública é muito mais do que um debate de nós contra eles. Aí nós vamos chegar a um lugar legal. É um debate que envolve a sociedade civil organizada e os governos democráticos, porque ditador não quer debate. E sair também dessa cultura que é herança do último presidente. A cultura da arminha, que estimulou tanta gente andar armada nesse país. Que estimulou a criação de tantos clubes de tiro no Brasil inteiro. E que agora o presidente Lula quer acabar com essa farra de armas e de clubes de tiro. Vamos hastear a bandeira nova do tempo presente e do futuro melhor.